Esse é um G6, G7 que eu indico para qualquer um comprar. O que ele apresenta aqui é um tranco, quando engata a ré, consome óleo. E sai aquela fumaça preta. E olha a cor do óleo. Filtro de combustível do G7. Tá aí a bucha óculos que resolve o tuc-tuc aí da caixa. Ó, uma dica aí que faz tempo que eu não falo. E quando eu falo no final do vídeo. Quem gostou aí da revisão, aquele like para dar uma força. Fala pessoal ligado aí no canal da Jotec. O canal que ajuda você a comprar e cuidar do seu rondinho. Nesse caso aqui eu não ajudei a comprar não. Mas já vem ajudando a cuidar há pelo menos uns dois anos. Então esse G7 aqui, 2006, LXL, é do Rubens de Francisco Morato. Cidade vizinha. E por coincidência tem outro de Morato aqui. G6, do Ezequiel. Esse é conhecido. Esse aqui tem vídeo desde 2019. É a rondinha que era meu. Vendi para Ezequiel já há três anos. E olhando a cor, eu que estou olhando aqui ao vivo. É, mas pensando bem, está parecendo ser a mesma. Esse aqui é mais escuro. E os dois são pinturas originais, hein? São dois rondinhas modelo. Esse é um G6, G7 modelo que eu indico para qualquer um comprar. Então o Rubens, ele tem esse carro aqui há três anos. Na época ele não conhecia o canal, não. Mas sabe aquele carro que eu olho assim em pouco tempo e já falo, esse carro é bom. Ele comprou, deu sorte, né? Porque ele não conhecia. Ele me falou, antes desse carro, esse é o primeiro automóvel. Eu falei, esse é o primeiro automóvel, meu. Antes disso eu tinha Palio, Corsa, tinha os populares da vida aí. Então se o cara tem esse carro há três anos, inclusive o Ezequiel faz três anos também que eu vendi o carro para ele. Se o carro está com esse carro há três anos, é porque o cara gosta do carro, né? O carro é bom. O Rubens, ele não é cliente. É a primeira vez. Então alguém pode questionar, pô, mas você fala que está atendendo. Há um bom tempo eu falo isso, está atendendo só clientes, clientes cadastrados. Mas aqui tem uma explicação, pessoal. O que acontece? Há um ano e pouco atrás aí, o pessoal entrava lá nos comentários, falava do carro dele e tal, não sei o quê. Aí eu pegava, ó, deixa o seu número aí que eu retorno. Só que há mais ou menos um ano atrás o YouTube cortou isso aí. Você pode colocar o seu número lá que eu não vejo. Então o Rubens foi isso. Ele colocou lá no comentário e tal, que me seguia já fazia um ano. Falou do carro dele, me interessei e falou, ó, deixa o seu número aí que eu retorno. Só que eu não vi esse número. O YouTube ia lá e apagava o comentário. Até mesmo colocando, escrevendo. Em vez de colocar um escrever, mesmo assim o YouTube corta e-mail, ele apaga tudo. O que aconteceu? Há mais ou menos, foi em setembro do ano passado. Eu entrei lá no YouTube e apareceu um monte de comentários, pessoal. Apareceu lá mais de cem comentários lá com um número de telefone. Deu um bug lá no YouTube e apareceu. Só que aí no dia seguinte, eu entrei lá, aí só tinha dois. Dois números. Um era do Rubens e mais um outro lá. Como eu interessei no comentário do Rubens, de Francisco Morato. Então eu peguei o número e entrei em contato com ele. Então isso foi em setembro do ano passado. Mesmo assim, ele aguardou todo esse tempo e trouxe aí a máquina dele pra fazer aquela geral. Só que esse carro aqui, não tem muita coisa assim não. Tá aquele perfil que eu quero aqui de cliente, né? É aquele cara que pode esperar, né? O cara não tá com uma bomba na mão. Então ele já fez bastante coisa nesse carro. Três anos aí, né? Inclusive, ele começou a seguir meus vídeos e ele colocou 10,30. Nem sei se eu usava 20,50, que óleo que eu usava aí. E ele falou que tava consumindo, tava baixando. Falou, ó, coloca o 10,40. Tá, agora tá usando 10,40. Eu não sei o que acontece, pessoal. Parece que de 2004 a 2006 dá muito BO nesses motores aqui. Que é com motor assim de baixo KM. Esse motor é originalzão. Baixo KM consome óleo. E sai aquela fumaça preta. Então esse é um problema que dá nos anéis desses modelos, ó. 179 mil. E eu tenho quase certeza, mano, que é original. Carro muito bem conservado. Então o Rubens gostou do carro. Nem pensa em vender. Já trocou aqui correia dentada. Já trocou amortecedor. Já vinha tudo novo. Vazamento ele falou que dá um pinguinho aí de vez em quando. Vamos olhar. Que se não tiver vazamento aqui do lado das correias, nem vou mexer nisso. Não tem barulho. O que ele tem aqui que eu escutei é batido de válvula. Batido de válvula tem, tá vendo? Vazamentinho aqui no parafusinho da tampa. Então é só aquela preventiva. O que ele apresenta aqui é um tranco. Quando engata a ré. Câmbio, quando liga. E dá uma suspeita até em cima do coxinho traseiro. Vamos retirar, inspecionar. Tem aqui rangido aqui, mas é coisa simples. Deve ser mola. Parece que as molas não... É, tá encapado aí. Né? Um barulhinho ali. Ah, coisa que eu esqueci de falar com ele foi sobre filtro de combustível, hein? Se ele já trocou. Isso é um serviço preventivo também. Então, diferente aí dos últimos rondinhas que eu peguei aí. Tudo com BO de motor, cabeçote. Então isso aqui vai ser, vai ser aí bem tranquilo. Então vamos fazer o teste de funcionamento, né? Vamos ligar, vamos testar aí. Ele colocou a de... Ah, tava na água quando ele pegou, né? Então você vê. Caiu na mão de um cara que cuida. O cara cuida. Né? Achou meu canal. Porque ele falou que tava na água. Trocou já completo o fluido do câmbio. Fez a troca total. Né? Deve estar limpo. Então o Rubens é aquele cara que... Que gosta de cuidar. Porque pra ter rondinha, mas tem um carro antigo. Ó, vermelhinho, vermelhinho. Tem que ser pessoas que gostam. Gostam de mecânica. Gostam da máquina. Então vamos lá. Vamos iniciar os testes. 96 graus. Ligou a ventoinha. Como tem que ser, né? Ligaram as duas. O sistema aqui tá longe de problema na junta do cabeçote, hein? Tá super longe. Aqui não retirei nada de aditivo. Calminho, calminho, calminho. O único problema que eu não gosto é esse aditivo vermelho aí, né? Cor de rosa. Mas tá limpinho o sistema. Aí vai depender do Rubens. Se ele quiser colocar aí um outro aditivo à base de mono etileno. Que eu não sei qual que é a base desse. Mas até aí tudo bem. Aqui, ó. Não tem ruídos. Não tem vazamento. Então aqui não tem o que mexer. Vazamento desse motor é complicado. Ele me falou que é... É um pingo que dá uma vez por mês. Tá até difícil de identificar. Pode ser junta do cárter. Que eu acredito ser original. Então tá só melando a junta do cárter. Quer dizer... Besteira mexer com isso agora. Tá? Eu fiquei até na dúvida agora do coxinho traseiro. Mas eu vou tirar ali fora. Pra inspecionar melhor. Porque olhando lá não dá pra ver nada. A caixa de direção já foi recondicionada. Dá pra ver que ela tá limpinha. Tem tinta. Né? A abraçadeira... Aqui, né? Tá usando a abraçadeira plástica. Tem uma pequena folguinha aqui. Agora o BO na suspensão tá desse lado aqui mesmo. Tem coxinha aqui estourada. É um sampel estourou desse lado. Né? Percebe-se uma folguinha aí. Então é desmontar só esse lado aqui. E pegar esse ruidinho. Aí beleza. Aqui é só desmontar e inspecionar. Tem batidinha de válvulas, né? Mas tá bem... Tá bem tranquilo esse motor, hein? Esse carro, né? Conhecer muito bem um modelo de carro é complicado às vezes. Ele começa a bater o olho e começa a ver tudo que tem de errado. Incomoda. Né? Que esse motor, esse câmbio... Eu acredito que não teve muitas intervenções. Deve ser cabeçote original, câmbio original. Então o que teve aqui é troca da corredentada. Né? Então já teve umas duas trocas. Mas já é o suficiente pra fazer bagunça. É, eles perdem essas porquinhas aqui. Aqui atrás, porquinha nada a ver. Já regaça tudo, né? E ontem eu até comentei com o Hugo. Falei, olha os cabos aqui, né? A bateria tá certa, né? Ela tem o polo invertido. Tudo no lugar, o cabo. Só que hoje eu vim aqui ver. Fui tirar a caixa de ressonância e o cabo terra tava preso aqui na base. Tudo quebrado, faltando aqui uma buchinha, né? Porque todos eles veem uma buchinha aqui dentro, né? Mas normalmente perde. Falei, caramba, onde o cara prendeu o cabo terra? Porque ele sai ali do câmbio e é preso na carroceria ali, o lugar onde ele fica. Então, o parafuso tava lá e, né? O cara passou o cabo por aqui. Então, agora sim tá certo. É, a gente vai acertando. O que dá pra acertar, a gente vai acertando. Mas olha o que eu vi aqui. Isso é o que eu vi ontem. Olha o reboque. O que é isso aqui? Ah, mas tá úmido, hein? Então, eu tô achando interessante trocar. Eu até comentei com o Hugo. Ah, importante que não tá vazando, né? O cara fez um reboque, não sei o que é aquilo. Então, é complicado. Começa a ver muita coisa. E outra, hoje eu vim ver o nível do óleo. Então, o manual desse carro, ele causa muita confusão. Lá tá dizendo que é 3.2 litros. Ontem mesmo, o cliente questionou. Pô, mas você colocou 3.5, no manual fala 3.200. Pessoal, tá errado. É 3.5. Só que aqui, olha, ele trocou há pouco tempo, pessoal. Trocou há pouco tempo. Colocaram acima. Aqui, acho que colocaram, talvez, quase 4 litros. E olha a cor do óleo, que trocou há pouco tempo. Preto. Então, esse motor foi vítima do mineral aí, 20-50, né? Então, demorou aí pra cair na mão do Rubis, conhecer meu canal. Então, ele já tá prejudicado aí a parte da vida dos anéis. Ele dá aquela carbonização, gruda os raspadores. É onde começa a consumir muito óleo. Então, infelizmente, esse manual, ele fez uma lavagem cerebral aí. Nos usuários e nos mecânicos. Tem muito mecânico que nem sabe que tá atualizado. Ela é 10.30 pra esse motor. Eles vêem esse modelo lá. Ronda antigo. 20-50. E já foi indicado o óleo errado lá em 2001. Acertaram em 2003. Só que muitos mecânicos não sabem disso. E tem muitos proprietários aí que acham que tem que ser mineral, né? Não, vou colocar mineral no meu porque o manual fala mineral. Então, é uma lavagem cerebral, né? Hoje existe óleos aí bem superiores, né? Que esse motor aceita muito bem. E tem mecânico aí. Mecânico especialista em ronda. É incrível. Não atualizado. Vamos lá. Ver se tem coisa errada nesse motor. Então, a junta da tampa parece ser um original. Ainda tá macia. Colocou cola só nos cantos, mas colocou demais. É uma cola estranha. Talvez dá pra reaproveitar. Retentores. Já achamos um erro aqui, ó. Retentores como de praxe montados invertidos. Vedação aqui dos parafusos original ainda. O ideal aqui é substituir. Depois eu vou falar sobre os coxins. As velas. Então, o motor que está consumindo óleo. Não é que ele tá queimando. A gente não vê fumaça. Mas consome. Mas as velas, ó. Não são novas. E não estão assim muito carbonizadas. Muito menos meladas, né? Então, esse é o indicador pra fazer intervenção no motor. Quando as velas encharcam aí. Aí tem que fazer intervenção. Senão vai deixar na mão. Que nem tá consumindo. Eu tenho que ver com ele quanto tá consumindo agora com 10,40. Porque se tiver consumindo até um litro a cada 2.500 quilômetros. Olha, eu acho besteira fazer intervenção. Tá? Porque tem esse carro, acho que ele roda pouco. Então, se tiver a cada mil quilômetros. Gastar um litro. Aí já é muito, né? Mas é aquele negócio. Depende da utilização do carro. Às vezes o cara pra rodar mil quilômetros. Demora dois, três meses, né? Então, tem tudo isso. Né? Então, vê aquele óleo escuro. Mais um motivo de não mexer na junta do kart agora. Então, se mais pra frente ele resolver. Não, eu quero que troque os anéis. Então, fazemos a retirada, né? Descarboniza todo esse motor. Ele até reclamou alguma coisa do VTEC. Ele falou... Nossa, parece que o... Que com a atuação do VTEC ele não tá a mesma coisa. Ele tá achando que tá perdido o desempenho. Então, já dá aquela geral no cabeçote. Reestabelece o motor, anéis novos e troca a junta do kart. Mas isso aí fica a critério do Hobbes aí quando ele puder fazer. Talvez na próxima troca de correia, né? Ele já rodou uns 20 mil. Então, ele roda mais uns 20 mil. Aí ele decide se fazemos ou não essa intervenção. Ok, pessoal? Agora, quanto ao coxinho, o que eu fiz? Que ele tava balançando. É assim, ele dá um tranco lá no câmbio, mas nada assim muito forte. Dá um tranquinho, vê o câmbio movimentando. Então, o primeiro a se ver aqui são os coxins. Porque pode ser problema interno do câmbio também, né? Então, eu retirei o traseiro. Inclusive, esse dia eu conversei com o rapaz. Ele tava achando que tinha que descer o agregado pra tirar o traseiro. Não precisa. Vai facilitar aqui soltar. Aqui eu vou sugerir trocar a bucha óculos. Tá fazendo o tuk-tuk aí. Então, o coxinho traseiro é um original ainda. Ele tá escrito ronda ali no fundo. E ele não tá estouradão. Ele estava trincado. Tá vendo aí? Tem trinca. Então, eu tô acreditando que isso aqui não era pra interferir tanto não, viu? E aqui na frente eu vi que tava mexendo. Tirei fora pra confirmar. Foi trocado aí há pouco tempo. Mas eu tô achando esse coxinho muito frágil. Eu vou até pedir um outro pra ver. Sei lá. Parece que é muito frágil. De repente, vamos pegar um outro pra ver. Se for mais reforçado, trocar. Aqui é interessante trocar, que já tá trincado, tá fora, né? O ideal seria achar um original que encaixa perfeito, né? Regulei metade das válvulas. Tudo muito folgado. Do coxinho. Eu não achei o original usado. Até encontrei. Não é pra entregar o mês que vem só. Então, esse aqui, ele só tem essas trincas, né? Ele acaba fazendo um movimento maior. Agora, esse frontal aqui, eu achei estranho pra caramba. Falei, cara, mas tá estranho, né? Olha como é mole isso. Né? Eu acho que o meu A maior tava nesse frontal aqui, viu? Ele é da WS. Ele não é vazar. Tá vendo que tem uma película. Olha a diferença. Não, não dá movimento, ó. Esse aqui tá muito mole demais. Então, vamos substituir, né? Colocar esse aqui, ó. Que deixa bem, bem firme. Ó, alguém já passou por aqui e deixou a marca. Você já sabe quem é, né? Então, a ponta aqui, ó. Original ainda. Foi trocado o anel aqui que vai na flauta. E o cara deixou sem as telas. Né? Sem o filtro. Então, o cara falou. Não, esses filtros aí dá problema. Deixa sem. Aí, agora o problema dá no bico, né? Deixar sem o filtro, você vai entupir o bico. Colocar na máquina e ver como é que está. Por que o rondinho do Ziquel está aqui? Então, esse carro passou por aqui há seis meses. Pra uma revisão. Rodou 5 mil km. Então, fizemos uma revisão de motor. É, está tudo limpinho ainda. Inclusive, foi trocado o reparo distribuidor. Ó, sequinho. Tudo beleza. E na época, tinha consumo de combustível. Eu já até suspeitava da junta do cabeçote. Que esse motor é original ainda. Junta original. Duzentos e quarenta e poucos mil. Só que o vazamento estava aqui. O problema estava no radiador. E parece que o problema continua, né? Então, na época, pesquisei aí um radiador baratinho. Aquele MTF que eu já falei, pessoal. Que esse MTF dá muito BO. Agora foi a gota d'água. Não utilizo, não recomendo mais. Um dá certo e dois não. Então, providenciamos aqui um denso. Apesar que isso aqui foi comprado no mercado livre. É um denso aí, made em China, viu? Mas eu acredito ter mais qualidade aí do que o MTF. Então, o que aconteceu? Ele entrou em contato e falou, ó. O carro voltou a consumir aditivo e eu estou desconfiado do radiador. Eu achei estranho. Falei, caramba, radiador? Falei, você não vê nenhum vazamento? E quando não vê, pessoal, é complicado. Quando você não vê vazar, já a suspeita é em cima da junta. Primeira coisa que eu penso. Aí ele trouxe o carro aqui um dia antes. Deixou aí. Vim aqui no dia seguinte. Olhei. Nenhum vazamento. Vim aqui e pressurizei. Já vi. Já vi que deu vazamentinho aqui. Pingou. Falei, radiador, radiador. Vazamento aí. Vamos ver. Aí, pessoal, subi para a minha casa, fazendo não sei o que. Voltei depois de alguns minutos. Fala que eu cheguei aqui. O aditivo já estava lá no portão. Mas vazou de um jeito. Nossa, parece que regaçou a caixa. Mas tirando fora, não dá para ver nem a trinca. Mas foi a caixa inferior aqui que estourou. Está lá. Deixei lá para o cara fazer o orçamento. Nem passou ainda. Mas aí eu passei essa opção aqui para o Ezequiel. Ele já comprou. E vamos instalar. É um sistema perfeito. Nem ar pega praticamente. São umas bolinhas de nada. É interessante. Ele está perfeito e não está. A ventoinha liga com 9,4. A temperatura até baixa, né? Só que ela funciona bem pouquinho. Pouquinho tempo. E cai para 91. Fica nesse ciclo aí, marcha lenta. 9,1 ou 9,4. Está relacionado ao cebolão. Ele está abrindo e fechando aí antes da hora. Mas por enquanto, sei lá. Numa próxima revisão, talvez trocar esse cebolão. Mas por enquanto, está ok. Foi utilizado aí o Petronas Tutela. Que já estava sendo utilizado nesse sistema. Peguei o coxinho traseiro aqui da Axios. Será que é bom? Olha, não movimenta nada. Bem rígido. E olhando assim, uma cópia bem fiel do original, né? Um detalhe que eu percebi, as porcas, que nem aqui, ó. Tem um tratamento, né? Isso aqui não enferruja. Isso aqui não é. Tem tratamento também, mas inferior, né? Agora o pior de tudo é as medidas. Que nem tem algumas medidas. Essa aqui até que está bem igual. Mas pegando aqui e aqui, chega a dar até um milímetro de diferença. Será que dá dificuldade de instalar? É, tem uma tolerância aí, né? Um milímetro não é tanta coisa, no caso. Vamos ver que a Axios pede caro, né? Ela pede caro nesse coxinho, ó. Made in India. Fazendo aí uma atualização dos serviços. Olha, bobinas originais denso. Todas em bom estado. Sem trinca. Tudo ok. Velas NGK. Foram escovadas. Ajustadas. Voltam as mesmas. Beleza. Aditivo do radiador. O robinas passou que é um Delphi. A base de mono e tirando glicol. Volto mesmo. Ok. Tá limpinho. Junta da tampa de válvulas. Fiz a regular. Estavam todas folgadas. Voltei a mesma. Original. Em bom estado. Então, o que poder... Né? Economizar aí. Voltar. Eu mantenho. Esse selo. Já vou buscar um original. Porque a gente tirar essa gambiarra aí. Aproveitar e trocar o filtro. Trazer um filtro de combustível. Que o Robins não tem histórico. Bicos foram limpos. Equalizados. Colocado os reparos, né? Tudo ok. Corpo. Retirei fora. Tava bem... Tava bem carbonizado aí, né? Bem sujo. Já aqui o atuador. Retirei o motorzinho. Tava livre. Não mexi. Teve intervenção aqui, ó. Né? Retirei o excesso de cola. Cheio de cola. Mas beleza. Eu percebi que quando dava acelerada forte. Ele caía muita rotação. Então, vamos ver se melhora esse sintoma aí. Então, na hora de instalar o coxinho. Tava assim o coxinho traseiro. Aproveitei e soltei os axiais. Então, diferente aí do anterior. Que tava travado, né? Esse aqui soltou de boa. Que ele tentava com a travinha. Então, soltei a travinha e... De boa. Agora o coxinho, pessoal. Instalei, hein? Mas olha. Tive um pouquinho de dificuldade. Aquele 1mm de diferença das medições. Ele entrou assim no limite. Se tiver mais de 1mm aí. Já complica instalar esse coxinho. Por quê? As roscas. Elas vão no coxinho. Né? Quando a rosca é na carroceria. Aí, se vem um pouco fora. Você ajusta o furo. Dá uma largada e tal. Beleza. Agora ali não dá. Aí eu teria que ajustar o agregado. Porque o parafuso passa pelo agregado. É um parafuso comprido, né? Então, a importância dessas medidas aí serem iguais do original. Mas beleza. O axe aí deu certo. Ficou trocado aqui na frente. Ficou, né? Bem firme. Então, agora vamos ligar aí e fazer um teste. Para ver se ele está dando aquele que ele dava, né? Aquele movimento. Onde provoca, às vezes, o tranco lá no câmbio. Vamos ver se elimina esse BOzinho aí. Então, já colocar para funcionar. Testar. Vou desmontar desse lado aqui a torre. Já encomendei o coxim, sampel, que está estourado esse aqui. E vamos inspecionar o amortecedor. Vai ser pouca coisa de suspeição também. Só esse lado aqui, né? Colocar a mangueira leitosa. Eles colocam, mas está vendo? Está faltando. Tem que colocar até aqui. E eliminar o rangido que tem desse lado. Difícil achar um conjunto desse montado corretamente, né? Então, a seta, está vendo aqui? O triângulo. Está para a lateral. Tudo bem. Tem uma certa tolerância, né? Porque aqui, na hora que monta, só ficou fora. Corrige, né? Mas a maioria, o jeito que monta fixa aqui, tem que ficar aqui. Aí, beleza. Vamos acertar. Ah, esquecendo de comentar. Achei aqui um dos ruídos. Essas porcas aqui, ó. Estavam sem aperto. O cara esqueceu de dar o aperto final. Então, eu acredito que estava dando um movimento aí, né? Quando freava, que ele falou. É, quando freia, dá um barulho. Então, está relacionado a isso. E também não comentei que eu vou trocar a bucha óculos. Só que eu estou sem aí no estoque. Aí, vai chegar amanhã, já fazer a substituição também. Está fazendo o tuk-tuk, né? Para soltar a bucha óculos aqui por cima, do automático é tranquilo. Já do manual, dá um pouco de trabalho, porque tem aqui os cabos do trambulador. Então, pessoal, como eu trabalho aqui duas, três horas por dia, o que acontece? Às vezes, eu tenho que deixar o serviço pela metade e dar continuidade é a seguinte. Então, para retirar esse suporte aqui do coxinho, tem que retirar o filtro, porque a pneumática não encaixa aqui. Para soltar com a pneumática. Então, eu instalei novamente, aí eu lembro que faltou dar aperto nesse parafuso aqui central do coxinho. Então, por baixo, não dá para usar a pneumática, eu uso a chave. Beleza, vim aqui no dia seguinte, apertei e tal, e fui fazer outro trampo. Agora, hoje, eu fui ligar o motor para testar, estava sem o filtro. Nossa, eu liguei lá, a luz do óleo não apagou, tal, desliguei. Acho que foi mais de um litro em poucos segundos. Que era meleca. Mas, beleza, completar o nível aí. Então, pessoal, essa caixa foi recondicionada. Aí, eu pensei que os caras tinham comprado o original. Mas tem uns cachorros aí que estão terríveis. Essa bucha aqui é original. Mas, os caras acho que não comprou, não. O que que fizeram? Fizeram aqui o serviço porco. Eu já vi isso. Meteram o cordão de solda. Ah, vamos tirar essa folga aí, soldando. A gente dá um cordão de solda. Depois esmerilha. Olha que serviço porco. E estava com folga. Então, não adianta. Tem que ser aquela reforçada de IPU que resolve esse BO. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uns guias paralelos aqui. Que eles estão medindo um pouquinho acima. Então, eu vou dar um ajustado nesses guias aqui. E colocar com a de IPU. Filtro de combustível do G7. Aquele filtro que muitos nem sabem que existe, né? É um filtro que não se troca aí em toda revisão. Eu sugiro aí a cada 80 mil quilômetros. É bastante coisa. Então, eu troquei por quê? Dá pra ver que está bem queimado, né? Então, isso faz tempo que não se troca. Eu estava achando que já não era o original mais. Que eu lembro de alguma coisa que o original vinha com a etiqueta denso. Eu não sei se é do G7 ou é do Fit. Mas só que olhando, de reposição é diferente, né? Tem esse selo azul. Essa tinta aí está escrito Honda em lugar diferente. Eu já fiquei na dúvida. Será que esse filtro é original do carro? É interessante colocar o original. Ainda eu coloquei uma vez paralelo. Deu BO. Escapou aqui. Tem muitos mecânicos que pegam e amarram. Eu já fiz isso. Mas o original, pessoal, ele entrou aqui. Você entra retinho com ele. Deu clique. Olha. Não é pra soltar, não. Então, como é uma peça que dura bastante, acha original, eu indico o original. Tá aí a bucha óculos que resolve o tuc-tuc aí da caixa. Inclusive, eu instalei. A primeira que eu instalei foi no meu Civic G7. E resolveu. Então, eu comentei que ia utilizar o guia paralelo, que ele é um pouquinho maior, né? E ajustar. Mas, olha, eu medi, ele dá meio milímetro maior do que o que estava instalado. Essa parte sem solda aqui. Só que ele encaixou justinho. Encaixou perfeito. Quer dizer que o rasgo ali onde trabalha, né? O rasgo ali tem um certo desgaste já. Tem gente que vai ficar justinho e vai resolver o ruído. O problema de trocar a bucha óculos no local é na hora de soltar e apertar os axiais. Porque não tem muito espaço aqui. Então, se o cara do lado de fora pegar e apertar demais, aí vai ser complicado soltar aqui. Isso aconteceu com o rondinho anterior aí. Não consegui soltar. Esse aqui, consegui soltar de boa. Então, lá do passageiro, te traz a caixa o máximo pra cá. Eu consigo soltar e apertar aqui por cima. Já do lado motorista, tem que ser por baixo. Então, consegui soltar por baixo sem tirar o semi-eixo. Mas na hora de apertar, pra apertar o máximo, eu tive que ir lá e retirar o semi-eixo fora. E tem a trava aqui, né? Essa trava aqui causa confusão. Eu já me confundi com isso. Essa aqui mesmo, uma tava invertida. Na hora de travar, tem que travar pro lado do suporte. Porque ela tem um sextavado encaixado aqui no axial. Então, você tem que travar no suporte. Não mandar pra cá de volta. Se travar pra cá, não tá travando nada, né? Então, aí tá bem travadinho, certinho. Não é pra dar B.O. Freio e suspensão traseira. Então, aqui, sapatas originais. E longe de precisar substituir, hein? E o Robes tem lá um jogo de sapato. Vai ficar guardado lá pra uns 10 anos. Agora, a suspensão foi trocado. Todas as buchas, menos o amortecedor. Amortecedor original de fábrica. Então, aí que tá, pessoal. Que nem essa bieleta aqui, ó. Isso aqui, com esse KM, com certeza trocou sem necessidade. Parece ser bucha reflex, que é uma diferente. Mas beleza, acho que ficou bom. O importante é isso. Mas troca muita coisa sem necessidade. E o freio aqui, pessoal, teve uma balhaçada aqui. Ele reclamou em algum mecânico que tava ruim em freio de mão. Aí o cara falou, ah, já sei que é. Traz os discos. Aí ele foi lá e comprou o disco de freio. Parece que ele comprou, como é 2006. 2006 tem o Niu, né? Então, ele até achou lá, né? Falou 2006, precisava do disco. O cara vendeu do Niu Civic. Não tem é G7 com disco na traseira, pessoal. Aí, ele acabou devolvendo lá e pegou sapato no lugar dos discos. Vamos só dar uma ajustadinha aí. Vou verificar o fluido, parece que não está muito sujo. Mas é isso aí, tá tudo em ordem. Ó, uma dica aí que faz tempo que eu não falo. E quando eu falo, é no final do vídeo e muitos não assistem. Ajustar o freio de mão. Então, o que aconteceu aqui? O cara ajustou na alavanca. E as rodas estavam soltas, né? Então, o Rubens falou. É, realmente. Ele soltou ali o console e apertou só na alavanca. Está errado, pessoal. Ajusta efeito lá na roda. Ajusta as lonas na roda. Quando é que eu solto aqui a alavanca? Quando vai trocar as lonas? Aí sim, tem que soltar tudo, né? Instalar novas lonas e ajustar novamente. Mas, nas revisões, encosta apenas na roda. Tá? O freio de mão não estava bom. E agora ficou bem baixinho. O fluido do freio está ok. Eu só completei. Agora, um detalhe, pessoal. Eu estava trocando a bucha óculos, girando a caixa para lá e para cá. E expulsou aqui a tampa. Dá uma olhada no petróleo, pessoal. Aqui está o fluido da direção. Dá uma olhada nisso. Nunca vi um fluido tão sujo. Então, aqui vamos fazer a substituição com 2 litros e ver se melhora isso aí. Tá aí a máquina do Rubens. Um carro muito bom de guiar. Bastante confortável. Suspensão aqui do lado direito que fazia uma barulheira quando freava, passava na lombada. Resolvido. Porém, se prestar atenção, se o cara for mais perfeccionista, vai perceber alguma folguinha ainda. Então, aí teria que trocar pivôs, terminais, bieletas, buchas, fazer aquela geral. Mas, o jeito que está aí, está muito bom. Câmbio. Agora, os coxins seguram aí o tranco quando engata a ré. O que eu tenho percebido é que tem câmbio, que dá mais tranco, viu? E esse é um deles. Ele dá bastante tranco na hora que engata a ré. Então, qualquer folga lá no coxin, é onde percebe, né? Aquele balanço, aquele barulho. Agora está segurando. Beleza. Motor. É um motor que tem aí um bom desempenho. Aí tem a questão do consumo de óleo, que infelizmente, né? Foi um motor maltratado. Mas, é possível recuperar, trocando os anéis, fazendo a descarbonização. Aí troca bronzina de biela. O que eu sugeri ao Rubens? Daqui a mais um tempo, quando for trocar a corredentada, que ele tem lá um merejo lá no cárter. Eu acho que deve ter alguma coisinha lá do retentor do volante. Então, vai aumentar esse vazamento. Retirar o motor fora. Retira o motor fora. Aí dá aquela geral. Troca anéis, bronzina, troca todas as vedações. E volta o motor zerado para o cofre. Regulagem aqui das válvulas. Acabou as batidas, né? Dei um grau aqui na bomba. Aquela geralzinha, né pessoal? E aqui, ó, não tinha na concessionária o selo do cabeçote. Então, manteve a gambiarrinha aí. Aí, na próxima intervenção, resolve isso aí também. Que nem está vazando, está só umedecendo ali. Mas, no geral, é um carro muito bom. Ok, pessoal? Quem gostou aí da revisão, aquele like para dar uma força. E até a próxima rodinha. Falou, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí